Esse aqui é um dos principais pontos turísticos de Jardim do Ceridó, a ponta da pedra lavrada. A pena que o acesso aqui para quem vem de fora, para quem não conhece, é péssimo. Além disso, é muito perigoso, né? O município, infelizmente, não facilita, por exemplo, o acesso de pessoas ao ponto turístico. O Jardim do Ceridó tem que se atentar para essa vocação turística que a cidade tem. Tem que facilitar muito o acesso das pessoas aos pontos turísticos. Está difícil, né? Chegar aqui na ponta da pedra lavrada está difícil, perigoso também, infelizmente. E aí E aí Chegar aqui na ponta da pedra lavrada está difícil, perigoso também, infelizmente. Chegar aqui na ponta da pedra lavrada está difícil, perigoso também, infelizmente. Chegar aqui na ponta da pedra lavrada está difícil, perigoso também, infelizmente. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.